Chegou e nem notou Agora vem me procurar Eu sei, cê tá querendo e já Me esnobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e nem notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ter Agora vem me procurar Eu sei, cê tá querendo e já Me esnobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída